Durante debates sobre integração lavoura-pecuária-floresta, realizado pelo Núcleo Feminino do Agronegócio, na última quinta-feira, dia 17, em São Paulo, Roberto Rodrigues avaliou as dificuldades do crescimento da atividade no Brasil. O agricultor já tem máquina agrícola, já tem a cabeça dos ciclos de produção funcionando, ele tem tecnologia para fazer isso, senão ele não está quebrado. Então ele tem uma estrutura mental e física que incorpora com facilidade a tecnologia do agricultor de baixo carbono e da integração lavoura-pecuária-floresta. Já o pecuarista, por moderno que seja, por eficiente que seja, nem sempre tem tratores, não tem máquina, não tem plantadeira, ele tem um outro ciclo técnico de desenvolvimento, uma outra visão do processo que é menos ligada à questão da mecanização. Então o investimento do pecuarista é muito mais elevado do que o investimento do agricultor. Não só em tecnologia, mas financeiramente falando, ele precisa de muito mais equipamento, ele gasta muito mais do que o agricultor. Portanto é mais difícil, é mais complicado. E a solução para isso está nesses programas que o governo lançou agora, o Ministério da Agricultura lançou e que o Banco Brasil finalmente está implementando. O pecuarista, ele tem também muito menor nível de dívidamento, ele tem uma outra vida em relação à agricultura, ele não tem o hábito e a cultura da dívida muito grande. Então é todo um processo de aculturamento, que vai acontecendo felizmente. Você tem ideia de quanto tempo isso vai demorar? Porque em algumas regiões se vê já acontecendo, outras não. Realmente existem algumas regiões brasileiras que o senhor vê que estão saindo à frente? Interessante essa pergunta tua, é verdade. Como é que essa região está na frente daquela outra lá? O que tem aqui? Pode ver, é algum pecuarista brilhante que conseguiu atrair pela sua tecnologia, pela sua visão, um grupo maior de companheiros e vizinhos que fazem a emulação do processo. Então aonde tiver gente com a visão mais ágil, o processo é mais rápido. Uma dessas pessoas brilhantes é Marise Costa, que inovou na gestão da Fazenda Santa Brígida, localizada no interior de Goiás. Há cinco anos, Marise era mais uma dentista na cidade de Campinas e hoje é case de sucesso no setor. Porém, a pecuarista passou por muitas dificuldades e elege a capacitação da equipe como a principal delas. Não foi fácil, o pessoal estava acostumado com aquela zona de conforto deles, né? Na nossa propriedade a gente fazia só pecuária, não fazia agricultura. Então colocar agricultura para quem só faz pecuária também não é fácil. É muito difícil você fazer um pecuarista sair da sua zona de conforto e entrar na parte de agricultura. Você acha que hoje esse é o maior entrave do avanço da lavoura pecuária no Brasil? É, entre outros, esse aí é um deles. O pecuarista em si, ele é refratário a esse tipo de atitude, de tecnologia, de montar agricultura dentro da sua área, de comprar trator, de ficar olhando para o tempo, ver se chove, se não chove, aquela coisa toda. E no final ainda tem o mercado para vender isso aí. Então, como tem muitas variáveis instáveis, ele prefere ficar numa zona de conforto, que é o que o gado dá. Obrigado. 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 Obrigado.